Música Ei soldagem Forró, porra, onde pensou? Alô, Clemerton, garfo, pelos Dubai Amiga não, Ei! Tumbe, respeitam os caras velhos Bora! Eu paro, perfeito, desligação Tenta só um minuto pra puçar 60 segundos pra dizer Amiga, eu vim me declarar Estou apaixonado por você Se sou seu amigo não dá mais Não posso ficar fingido não ser eu Enquanto me abraço, seu cara é muito mais Sou do que enlouquece com um beijo meu Quando tem minha cama, tem que ter amizade Seu corpo é desejo, quer tocar o seu Amiga, estou te amando de verdade E é tão bonito o sentimento meu Te peço desculpa se não sente o mesmo Se vacilei, deixei vir a paixão Se era só um braço de amigo Em minha cama, pura diversão Amor ou paixão? Mas amiga não 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 Alô, é pessoal, venda Grande compositor dessa mole Abraço meu brother, que é nóis Pega só um minuto pra pensar 60 segundos pra dizer Amiga, eu vim me declarar Estou apaixonado por você Se sou seu amigo não dá mais Não posso ficar fingido não ser eu E quando me abraço, seu cara é muito mais Só me enlouquece com um beijo meu Quando tem minha cama, tem que ter amizade Seu corpo é desejo, quer tocar o seu Amiga, estou te amando de verdade E é tão bonito o sentimento meu Te peço desculpa se não sente o mesmo Se vacilei, deixei vir a paixão Se era só um braço de amigo Em minha cama, pura diversão Amor ou paixão? Mas amiga não 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 Se nosso amor acabar Sei que vai sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor Eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Alô ouviu uma ferreira divulgações? O potência do Tocandis Tamo junto meu brother Forró, bom dispersão Volumil Te amava tanto, mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola, agora é tarde, não vai ter volta Agora vai seguir seu caminho, que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar, você que vai sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração Se nosso amor acabar, você que vai sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração Te amava tanto, mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola, agora é tarde, não vai ter volta Agora vai seguir seu caminho, que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar, você que vai sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração Se nosso amor acabar, você que vai sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração É mais um apaixonado, eu Alô, na pia batista, na indústria em São Calcandis Vó, rola, bom diversão No mundo, bora falar de amor Respeita os caras, velho Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender, vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher, eu não te quero mais Você vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais A fila andou e você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar O seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Deixando em pedaço Queridos no peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Ele é sozinho do que viver contigo Viver com você é meu maior gatinho Agora é tarde, vai vai O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde, demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde, vai vai O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde, demais Esse nego aqui não te quer mais Um abração pra meu parceiro Eu dei o som Vai em palmas com o cantiz Bota o bonde pra tocar Chama na mutamba Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher eu não te quero mais Você vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais Apilando e você rotou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar O seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Deixando em pedaço Peritos no peito Amor igual você nunca vai ser perfeito Ele é sozinho do que viver contigo Viver com você é meu maior castigo Agora é tarde, vai vai O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde, demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde, vai vai O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde, demais Esse nego aqui não te quer mais O meu amor você nunca vai ter mais O meu amor você nunca vai ter mais O meu amor você nunca vai ter mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você fizer na bola agora Que que eu vou atrás Segue sua vida Vê se me deixe pra zoar Uma outra mulher que dá cara e tem muito mais Forró, fó, 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 fó Sai, não te quero mais, trem Alô, Dori, show Essa é pra você, meu brother Aí tem a raias do que eu diz, hein Respeita os caras, velho Eu vou lagar com você E você vai sofrer Eu cansei de tolerar a parigagem de você Você não quer nada sério Quer viver de curtição Amor de periguete Pra mim não rola não Vai ter recaída Eu sei que vou sofrer Mas se Deus quiser Eu vou me livrar de você Amor igual o seu Não quero nunca mais Eu cansei dessa vida A mulher deixou em paz Não adianta chorar Nem insistir em me ligar Porque do meu WhatsApp Eu vou até te bloquear Essa mina é pegada É pior do que chulé Sai da minha cola A mina sai do meu pé Olha, eu cansei dessa vida Eu não te quero mais Você pisou na bola Agora que que eu vou atrás Segue sua vida Vê se me deixe Faz eu arrumar Outra mulher que dá cara E muito mais O nome da banda é Com um monte de pressão Grave bem esse nome, viu? Aqui foi eu que criei Eu vou largar pra você E você vai sofrer Eu cansei de tolerar A parede de você Você não quer nada Sério, quer viver de condição Amor de piriguete Pra mim não rola não Vai ter recaída Eu sei que vou sofrer Mas se Deus quiser Eu vou me livrar de você Amor igual o seu Não quero nunca mais Eu cansei dessa vida A mulher deixou em paz Não adianta chorar Nem insistir em me ligar Porque do meu WhatsApp Eu vou até te bloquear Essa mina é pegada É pior do que chulé Sai da minha cola A mina sai do meu pé Olha eu cansei dessa vida Eu não te quero mais Você pisou na bola Agora que que eu vou atrás Segue sua vida Vê se me deixe Faz eu arrumar Outra mulher Que tá carinho E muito mais Forró, bom, diversão Volume 1 Você me liga ou não Atento mais Seja o que for Eu não quero saber Mandou mensagens E me deixe em paz Procuro outro homem pra você Eu sei diminuir E ser usado E ser jogado nessa solidão Mas tudo acabou Caso encerrado Você só maltratou Meu coração Então procuro um rumo Vai embora Mas nada de você Quero saber Se não me esquecer Se não me esquecer No fim da história Querido, eu sinto muito por você Vai Siga a sua vida Numa boa Eu procuro outra pessoa Pra te fazer feliz Mas Não sigo a estrada Nada de espinhos Não perca no caminho Não vai se arrepender Não quero mais te ver Um abraço Mandou mensagem Mandou mensagens E me deixe em paz Procuro outro homem pra você Eu sei diminuir Eu sei diminuir E ser usado E ser jogado nessa solidão Mas tudo acabou Caso encerrado Você só maltratou Meu coração Então procuro um rumo Vai embora Mas nada de você Quero saber Se não me esquecer Se não me esquecer No fim da história Querido, eu sinto muito por você Vai Siga a sua vida Numa boa Não procuro outra pessoa Pra te fazer feliz Mas Não sigo a estrada De espinhos Não perca no caminho Não vai se arrepender Não quero mais te ver Forró Bom de impressão Vol. 1 Dança e balança Alô, Magnolia, queres A cidade de Ponte Alta Do bom Jesus Que toca a direita Respeita os caras Que abraço, viu? Só você não sabe o quanto Eu tô sofrendo Sem você O dia é tão ruim A noite é tão vazia Sem te ver Eu de noite Você tá na minha cabeça Eu quero você A gente é tão linda É um casal feliz Eu não quero te perder Eu sei que nosso amor É tão complicado Mas eu vou insistir Eu tô longe de você Você é longe de mim Mas eu até o fim O amor de verdade Não há distância Quanto é pra valer Se você gostar de mim Juro fidelidade Porque eu amo você Eu sei que nosso amor É tão complicado Mas eu vou insistir Eu tô longe de você Você é longe de mim Mas eu até o fim O amor de verdade Não há distância Quando é pra valer Se você gostar de mim Juro fidelidade Porque eu amo você Ei, 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 ei Eu amo você Fiz uma moda churrada, hein Origem Estúdio O cara é bom, viu Grave bem esse nome Só você Só você Eu sabe o quanto Eu tô sofrendo Sem você O dia é tão ruim A noite é tão vazia Sem te ver É de noite Você tá na minha cabeça Eu quero você A gente é tão linda É um casal feliz Eu não quero te perder Eu sei que nosso amor É tão complicado Mas eu vou insistir Eu tô longe de você Você é longe de mim Você é longe de mim Mas eu até o fim O amor de verdade Não há distância Quando é pra valer Se você gostar de mim Juro fidelidade Porque eu amo você Eu sei que nosso amor É tão complicado Mas eu vou insistir Eu tô longe de você Você é longe de mim Mas eu até o fim O amor de verdade Não há distância Quando é pra valer Se você gostar de mim Juro fidelidade Porque eu amo você Eu amo você Ana Carolina Eu te amo tanto Eu só não quero é te perder Com medo de ser fiel E te dar amor E nunca te fazer sofrer Sabe aquele dia que eu te conheci E você me olhou e sorriu Quando eu paro a tirar você do pensamento Eu chamo por seu nome a todo momento Tudo começou assim de repente No outro cara de olhar Nós se apaixonou Só penso em você Não vou negar Não dá pra esquecer o teu sorriso O nosso amor tá lindo demais Eu amei te conhecer O Ana Carolina Jamais Vou te fazer sofrer O nosso amor tá lindo demais Eu amei te conhecer O Ana Carolina Jamais Vou te fazer sofrer Eita Eita Ana Carolina O nosso amor tá lindo demais Eu amei te conhecer O Ana Carolina Jamais Vou te fazer sofrer Forró Bom de impressão Eu até que tentei Só que ela não quis Um amor dividido Ainda escondido Sei que era lindo Mas era perigoso Achei melhor terminar Antes de se machucar Paulinha me desculpa Deixa eu te falar Um amor desse jeito Pra mim não vai rolar Segue seu caminho É melhor acabar E saiba com o tempo A gente pode voltar Estou em nossa casa Nossos filhos criar Mas isso é o tempo Que vai determinar Ah, ah, ah Se toda gente ser feliz Você pode esperar Ah, 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 ah Não é muita certeza Mas podemos tentar Ah, ah, ah Se toda gente ser feliz Você pode esperar Ah, 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 ah Não é muita certeza Mas podemos tentar Eu até que tentei Só que ela não quis Um amor dividido Ainda escondido Sei que era lindo Mas era perigoso Achei melhor terminar Antes de se machucar Paulinha me desculpa Deixa eu te falar Um amor desse jeito Pra mim não vai rolar Segue seu caminho É melhor acabar E saiba com o tempo A gente pode voltar Estou em nossa casa Nossos filhos criar Mas isso é o tempo Que vai determinar Ah, ah, ah Se toda gente ser feliz Você pode esperar Ah, 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 ah Não é muita certeza Mas podemos tentar Ah, ah, ah Se toda gente ser feliz Você pode esperar Ah, 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 ah Não é muita certeza Mas podemos tentar Pro rolô me dupear E deixou pra vir bater Escuta essa lapada De vovó Só pra você ver Ninguém fica parado Com o descrito Que é bom O bote tá chegando Com seu novo som Eita, meu filho Demorou Mas tá chegando O nome da banda É Bumum de pressão No volume 1 Forró Bumum de pressão Eita Tecladista 2 Respeita os caras E o negócio é bom É boa demais Aumenta o volume Escuta o som dos rapaz O professor tá comentado Em todo lugar Até na periferia Os mano para o pé escutar Deixa eu de ouvir o rap Pra assistir forró É o bote Com certeza é o melhor Todo mundo dança Arrocha no ar Isso aqui que é a lapada de forró É dois pra lá Dois pra cá Vem com o bote Vamos botar pra quebrar A treta é doida Embaçada Se liga só Sempre só é salafada Eita, pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita, pisadão Bom demais Se liga só No novo som dos rapaz Eita, pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita, pisadão Bom demais Se liga só No novo som dos rapaz Porém, G. Estúdio Gravando tudo ao vivo Vem, coração Dril O homem é bom Viu Que o negócio é bom É bom demais Aumenta o volume Escuta o som dos rapaz O som tá comentado Em todo lugar Até na periferia Os mano para o pé Escutar Deixou de ouvir o rap Pra assistir forró É o bote Com certeza É melhor Todo mundo dança Arroja, nó Isso aqui Que é lapada De forró É dois pra lá Dois pra cá Vem com o bote Vamos, bota pra quebrar A treta A treta é doida Embaçada Se liga só Certo Só é salafada Eita, pisadão Doiteira O povo grita Pede a noite inteira Eita, pisadão Bom demais Se liga só No novo Se liga só São dos rapaz Eita, pisadão Doiteira O povo grita Pede a noite inteira Eita, pisadão Bom demais Se liga só No novo São dos rapaz Forró Bom demais Bom demais Eita Arrumei uma mulher Complicada demais Todo dia lá em casa Ela vira o cross Ela briga Ela xinga Não me deixe em paz Eita, mulher perigosa Essa é demais Arrumei uma mulher Complicada demais Todo dia lá em casa Ela vira o cross Ela briga Ela xinga Não me deixe em paz Eita, mulher perigosa Essa é demais Lá em casa Agora Ela não existe Faz com a escola Eita, mulher perigosa Pegar lá em casa Ela não me deixe em paz Ela tá Maria da Penha Ela tá levada De mais se arrepar O dedo Você tá no azar Cuidado com o banheiro Pra Maria Pra Maria não te pegar Olha, mas me acompanhei menino Bora achar esse brinco de bela É ao vivo É ao vivo Ô, Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de bela? Pois, Bela, não tinha brinco Fui aonde tinha brinco Perdi que der a bela A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora Oh, Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de bela? Pois, Bela, não tinha brinco Fui aonde tinha brinco Perdi que der a bela A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora Eu vi Bela chorando Na noite de São João Fiquei chorando mais bela Pra lhe dar consolação A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora Oh, Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de bela? Pois, Bela, não tinha brinco Fui aonde tinha brinco Perdi que der a bela A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora A minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora Chora ainda hoje 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 Estou arando em Nova Iorque, deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana, terminei uma cama só pra me ajudar Um quartinho no canto da casa e toda noite ela esparra lá Ela diz, oh Malvins, oh Malvins, I love you, amor Ela diz, oh Malvins, oh Malvins, I love you, amor Estou arando em Nova Iorque, deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana, que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no canto da casa e toda noite ela esparra lá Ela diz, oh Malvins, oh Malvins, I love you, amor Ela diz, oh Malvins, oh Malvins, I love you, amor Olha o pó da bica em mim Fizeram um forró na bica em João Pessoa Botaram a plaquinha, só entra mulher boa Porteiro é durão e quem tenta se complica Aqui no forró da bica Só entra mulher bonita As mulher bonita vai entrar na bica Fizeram um forró na bica em João Pessoa Botaram a plaquinha, só entra mulher boa O porteiro é durão e quem tenta se complica Aqui no forró da bica Só entra mulher bonita As mulher bonita vai entrar na bica Vai entrar na bica, vai entrar na bica As mulher bonita vai entrar na bica Vai entrar na bica, vai entrar na bica Tem padrão de elegância Ela é topa essa mulher, a rainha do piseiro Com sua volta no pé, vai chegando diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela é padrão de elegância Ela é topa essa mulher, com sua volta no pé E vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Arrasando os corações Ela é padrão de elegância Ela é topa essa mulher, com sua volta no pé E vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Aô, mas se acompanha aí RN Estúdio Travação Coratabal Ela é uma nova 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 Quando eu botei dentro, vou cutucada não tava no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, vou cutucada não tava no vento A garinha ela vai pra baixo, a garinha ela vai pra cima Vai tomando o MD, aumentar a adrenalina A garinha ela vai pra baixo, a garinha ela vai pra cima Vai tomando o MD, aumentar a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, vou cutucada não tava no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, vou cutucada não tava no vento Eu vou cutucada não tava no vento